É Teu sangue, meu Senhor Jesus, que garante a nossa comunhão. É Teu sangue, meu Senhor Jesus, que nos traz libertação, por isso vou clamar. E o Senhor vai me purificar, que novo estarei, na servida causa do meu rei, por isso vou clamar. E o Senhor vai me purificar, que novo estarei, na servida causa do meu rei.